Eu sou do tipo, eu sou do tipo, eu sou do tipo, tudo que eu falo, eu faço, eu fio de medo. Eu sou do tipo, eu sou do tipo, eu sou do tipo, eu fio de medo. Eu sou do tipo, eu sou do tipo, eu sou do tipo, eu fio de medo. Eu sou do tipo, eu sou do tipo, eu sou do tipo, eu fio de medo. Eu sou do tipo, eu sou do tipo, eu sou do tipo, eu fio de medo. Eu sou do tipo, eu sou do tipo, eu sou do tipo, eu fio de medo. Eu sou do tipo, eu sou do tipo, eu fio de medo. Eu sou do tipo, eu sou do tipo, eu fio de medo. Eu sou do tipo, eu sou do tipo, eu fio de medo. Eu sou do tipo, eu sou do tipo, eu fio de medo. Eu sou do tipo, eu sou do tipo, eu fio de medo. Eu sou do tipo, eu sou do tipo, eu fio de medo. Eu sou do tipo, eu fio de medo.